Olá, eu me chamo Ana Cecília Martins de Santos e irei apresentar o trabalho Obtenção de eletrodos sustentáveis a partir da confecção de sistemas miniaturizados usando diferentes fontes de carbono e líquidos iônicos próticos, na qual a orientadora é a professora doutora Valéria Cristina Fernandes e o co-orientador é o mestre Fábio Bonfim da Cunha Costa. Os termos importantes para o entendimento do projeto são os eletrodos impressos, que são sistemas eletroquímicos obtidos em um arranjo de eletrodos que possibilita a produção em uma única etapa de uma célula eletroquímica completa. Os líquidos iônicos, que são sais gerados através de uma mistura de um ácido e de uma base, são classificados em amônios quaternários e não quaternários, nos quais não quaternários são os líquidos iônicos próticos tratados no projeto e são utilizados no trabalho. E eles apresentam a transferência de prótons entre o cátion e o ânion. E por fim, a eletrodeposição, que de uma forma mais específica consiste na aplicação de corrente ou potencial elétrico a um eletrodo com a finalidade de reduzir um metal de interesse na superfície de um substrato. Os objetivos da pesquisa são desenvolver diferentes formulações de tintas carbonáceas utilizando a tinta de grafeno comercial na presença ou não de diferentes líquidos iônicos, preparar os eletrodos por screen printing utilizando a metodologia manual e avaliar o comportamento eletroquímico dos diferentes eletrodos obtidos antes e após o processo de eletrodeposição utilizando a voltometria cíclica em diferentes velocidades de varredura em intervalo de potencial. A metodologia do trabalho consistiu em inicialmente sintetizar os líquidos iônicos que, como mencionei anteriormente, é através da mistura de um ácido e de uma base, a caracterização da pureza da síntese foi utilizando a ressonância maquinética nuclear de hidrogênio, a produção das tintas e dos eletrodos nos quais as tintas variaram em 4, 6 e 10% de líquido iônico em sua formulação, nos quais foram produzidos eletrodos com composições de tintas diferentes e a composição de 6% de líquido iônico foi fixada por apresentar uma resposta eletroquímica mais satisfatória. A avaliação e caracterização eletroquímica através de um método de voltometria cíclica utilizando um potencial estatuto galvão no estatuto da metro e a eletrodeposição de platina e caracterização por voltometria cíclica utilizando o mesmo potencial estatuto. A figura 1 apresenta 4 eletrodos de trabalho produzidos a partir da metodologia citada anteriormente. A figura 2 apresenta um dos líquidos iônicos utilizados na formulação das tintas, o acetato de metil-2-hidroxetil-amônio. E a figura 3 e 4 apresentam sistemas eletroquímicos utilizados no processo de eletrodeposição e caracterização por voltometria cíclica na qual pode se ver através da figura 4, aqui à esquerda, o eletrodo de referência prata-cloreto de prata, aqui centralizado o eletrodo de trabalho, que é o eletrodo impresso produzido no trabalho, e o contra-eletrodo de platina à direita. Bom, nas tabelas abaixo estão presentes os dados acerca dos materiais, soluções e parâmetros utilizados no processo da produção dos eletrodos impressos, das caracterizações eletroquímicas e dos processos de eletrodeposição de platina. As figuras 5 e 6 mostram as respostas eletroquímicas dos eletrodos modificados e não modificados após a ativação em solução ácido sulfúrico 0,5 molitro. Os eletrodos modificados, como visto aqui nos rotamogramas, eles apresentam maiores densidades de corrente, se comparado ao eletrodo que não apresenta líquido iônico, o que pode significar uma melhora nas características condutivas nessas composições de tintas estudadas. Percebe-se também que apesar que esse eletrodo, aqui representado pela cor rosa, o M2HA-BU, apresenta uma densidade de corrente maior que o eletrodo com outra composição de tinta líquido iônico, ele apresenta uma característica mais resistiva do que ele. Aqui nessa figura 7 se apresentam as respostas eletroquímicas desses mesmos eletrodos após o processo de eletrodo em posição de platina. A velocidade de varredura de 2 milivolts por segundo, ela foi escolhida se apresentada devido à melhor resolução dos gráficos. Esperava-se que as respostas eletroquímicas para os eletrodos modificados fossem mais características dos processos redox da platina na região de potenciais avaliada, uma vez que as suas respostas anteriormente foram apresentadas de forma satisfatória, mesmo que nos botamogramas sejam observadas mudanças nas superfícies dos eletrodos. Com isso, outras composições de tintas estão sendo avaliadas de forma a observar se haverá o mesmo comportamento e entendê-lo. Conclui-se então que houve um aumento bastante satisfatório das correntes associadas aos processos eletroquímicos na presença de líquido iônico quando comparado ao resultado obtido na ausência de líquido iônico com a tinta de grafeno. Após o processo de eletrodiposição, não foi observada uma resposta satisfatória com os picos característicos dos processos redox da platina na região de potenciais avaliada e outras composições de tintas estão sendo estudadas buscando as condições de eletrodiposição de platina sobre os eletrodos obtidos. Aqui estão presentes as referências utilizadas na construção do trabalho. Eu gostaria de agradecer à UFBA, aos laboratórios colaboradores, assim como às instituições de fomento. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.